Grávidas hipoérperas são mais vulneráveis a infecções devido a baixa imunidade em relação a outras mulheres e por isso passam a fazer parte dos grupos de risco para o novo coronavírus. As gestantes agora entraram para o grupo de risco, certo? Devido a novos estudos que foram feitos ao longo dessa pandemia. Então, um estudo maior foi feito com 380 gestantes que deram positivo para o Covid e dessas elas tiveram alterações mais graves, certo? Necessitaram de ventilação, de oxigênio, muitas foram para a UTI. Então, por que as gestantes entraram no grupo de risco? A gravidez em si, ela já tem alterações que deixam as gestantes mais susceptíveis. Alterações cardiovasculares, alterações pulmonares, alterações hematológicas, alterações imunológicas. Então, faz com que a gestante, ela tenha a imunidade mais baixa do que a mulher sem estar gestante. E também a gestante, ela tem muito mais tendência a ter problemas tromboembólicos do que a mulher normalmente, certo? Cerca de 40 vezes mais do que a mulher sem estar gestante, certo? Então, isso faz com que a gestante em si seja mais susceptível à infecção pelo Covid-19. As gestantes devem ficar atentas aos sintomas da Covid-19 e caso identifiquem um ou mais indícios da doença, a orientação é buscar a unidade de saúde mais próxima. Então, uma febre mais prolongada, dores no corpo, né, amialgia, coriza, dor de garganta, anosmia, que é a ausência do olfato. Então, se a gestante tem alguma dessas alterações, onde é que ela tem que procurar? Ela tem que procurar a unidade básica de saúde do seu município para um primeiro atendimento e avaliar se ela tem esses sinais, né, diferenciar de outras doenças, porque também a gestante é muito mais suscetível a H1N1, certo? E por causa dessa pandemia, ainda a gestante ainda não foram vacinadas em alguns municípios, certo? E também avaliar sinais de gravidade, que é a falta de ar, certo? Uma falta de ar mais intensa e quando ocorrer isso, procurar o pronto atendimento mais próximo. E se possível, ir direto ao hospital para um atendimento mais especializado, certo? Se der positivo para o Covid-19, procurar o pronto atendimento para iniciar medicação, para fazer o tratamento mais breve possível. Isso sem sinais de gravidade, claro. Porque se tiver sinais de gravidade, procurar diretamente a rede hospitalar. Ainda não existem registros de transmissão da Covid-19 durante a gravidez. Os registros feitos até agora apontam apenas contágios por contato direto. O estudo maior que tem, só tem quatro recém-nascidos que deram positivo para o Covid-19. Porém, ainda não foram identificados o vírus na placenta, no cordão, no cordão umbilical, no leite materno. Então, o que leva a crer que não é transmissão vertical de mãe para filho, e sim transmissão horizontal da mãe para o filho, da mãe dos cuidadores para o bebê. Então, é o próprio ambiente em si que faz com que o recém-nascido tenha adquirido a Covid-19. E não da mãe, da gravidez em si, ou do aleitamento materno. E o aleitamento materno continua sendo indicado, certo? Por enormes benefícios que o aleitamento materno tem. E o que é que a mãe tem que fazer? Todas aquelas medidas higiênicas, né? O uso da máscara, o uso do álcool nas mãos, lavar bem a mão com água e sabão. E também o distanciamento do bebê, pelo menos de dois metros, certo? Então, assim, o que é que a gestante tem que tomar cuidado? Tem que ficar em casa, né? O máximo que puder, se precisar realmente sair, usar máscara, certo? Não sair de máscara de jeito, de forma alguma. Continuar realizando seu pré-natal, porque tem que avaliar outras alterações na gravidez. E até para ela também não piorar e não se tornar ainda mais susceptíveis, né? Porque grávidas com comorbidades, que são hipertensas diabéticas, que elas se tornam muito mais susceptíveis a adquirir o Covid-19. Então, todas essas medidas, elas têm que realizar para evitar o máximo de se alimentar bem, né? De uma alimentação mais saudável, tomar vitamina D, vitamina C. Então, fazer com que seu corpo tenha mais imunidade para evitar que adquira essa doença. Então, fazer com que seu corpo tenha mais imunidade para evitar que adquira essa doença.